Beleza? Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês esse bote que eu fiz Com uma vara de cano PVC C50mm Isopor, bloco de isopor E um pouco de fibra de vidro, certo? Fiz aqui, para vocês verem, ó Fiz um ladrãozinho, eu peguei as aulas Fiz um camarrado Segura a vara Segura a remo Se você quiser aqui E aqui Pessoal Próximo vídeo aí eu vou postar todas as medidas E passo a passo Desse bote que eu fiz, tá? Bote, um caiaquezinho, o que vocês quiserem Chamar, né? Próximo vídeo eu vou postar aí, viu? Todas as medidas e tudo E é fácil de fazer, viu? Não é nada difícil Faça você mesmo Isso aqui, você tem o que fazer Viu? Valeu, galera Show!